Olá, bom dia. O Brasil possui uma das leis mais avançadas do mundo sobre políticas públicas para crianças menores de 6 anos, que é conhecido como marco legal da primeira infância. E para debater o papel dos agentes e das instituições do sistema de justiça para a efetividade dessa lei, o Ministério da Justiça promove hoje aqui em Brasília um seminário. E quem tem mais informações para a gente é o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Olá, ministro. Qual é a proposta do seminário aqui hoje? O que está sendo discutido? É tornar efetivo cada um dos princípios fundamentais, obrigações fundamentais do artigo 227 da Constituição, que garante a primeira infância de 0 a 6 anos de idade, assistência familiar, oficial, voluntária, setor público, setor civil, na formação básica. O que a moderna ciência mostra é que praticamente todas as funções essenciais de inteligência e emoção do ser humano se formam até os 3 anos de idade. De modo que a função do Estado é dar suporte à família, suporte ao processo de educação. E então, o que nós temos aqui hoje é o encontro de representantes da União, de Estados, de municípios, Ministério Público, Defensoria Pública, com os especialistas, educadores, psicólogos, psiquiatras, pediatras, sociólogos, historiadores, que tratam do tema pelo Brasil afora. Tem gente do Brasil inteiro. E que temas serão discutidos? Qual que é o debate? Vai hoje até o final da tarde aqui? Vai até o final da tarde. Esperamos ter sugestões concretas, aperfeiçoamento da lei. Temos que cuidar de coisas muito pragmáticas, objetivas, a começar pela segurança. Muitas dessas crianças vivem em zonas pobres, periferia da cidade, favelas, comunidades pouco assistidas. Essas, portanto, são expostas, desde a mais tenridade, a uma vulnerabilidade de segurança pública. Esse, eu diria que é o primeiro tema. Tão importante quanto a questão da nutrição. Então, também, criar mecanismos mais eficazes para que a merenda escola chegue na capilaridade do sistema. Lamentavelmente, em muitas regiões do Brasil, em muitas prefeituras do Brasil, há muito desvio de dinheiro público federal em ação social de alimentação, nutrição básica para as crianças. E a justiça, ela tem um papel fundamental nessa promoção de direitos, desse cuidado com as crianças menores de 6 anos de idade e na primeira infância? O papel central que tem o poder judiciário e o Ministério Público, nos setores várias especializadas para cuidar das crianças, com o suporte do poder público, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Que oferecer segurança pública, nutrição, escola, saneamento, educação para os pais. Mas, em todas as circunstâncias, você tem um número incalculável, ainda não preciso, nem tão conhecido, de crianças que nascem nas cadeias e ficam nas cadeias por um bom tempo, porque as mães estão condenadas. Então, são tragédias humanas que nós temos que melhorar todo dia. as condições de segurança, alimentação, carinho, afeto, porque a primeira obrigação, eu diria assim, que a Constituição impõe é afeto. Ministro, e o marco legal é de 2016, né? O que a gente pode citar de avanço, já que o Brasil teve, a partir dessa lei? Um sistema de vara de infância que funciona, um sistema de atendimento nos hospitais públicos, a criança que chegue acompanhada da mãe ou não, com sinais visíveis de violência, tem um atendimento médico, e o médico é obrigado a comunicar à autoridade policial para que sejam tomadas as providências necessárias junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Há toda uma cadeia de pessoas muito dedicadas, muito comprometidas com o sistema. Muito obrigada, ministro. Obrigado, Luana. E por aqui o seminário segue até o final da tarde, e agora vamos até o Palácio do Planalto com a repórter Luana Karen, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Gabriela, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O presidente Michel Temer participou hoje à noite, em São Paulo, da 27ª edição do Prêmio Anamaco, que é direcionado aos fabricantes de material de construção, os lojistas e os atacadistas do setor. E também hoje acontece mais uma etapa do processo de interiorização de venezuelanos, ou seja, a transferência dos imigrantes que estão em Roraima para outros estados do país. 30 deles saíram nesta terça-feira de Boa Vista para Igarassu, em Pernambuco. A interiorização é uma das medidas adotadas pelo governo federal para o acolhimento dos imigrantes que estão fugindo da crise na Venezuela. Com as transferências, os venezuelanos têm mais chances de conseguir o emprego e, assim, de ter uma vida melhor. Vamos ver na reportagem de Cleide Lopes. Foi por causa da crise na Venezuela que Rolando veio com a mulher e filhos viver no Brasil. Depois de passar um ano e quatro meses em Roraima, ele está há um mês em Brasília. E em apenas três dias na capital federal, já estava empregado. Todavia se vê a motivação de todas as pessoas a querer ajudar, querer dar esse impulso que eles precisam, entendeu? Dar essa oportunidade que, talvez, em outra parte não tem. A Pet Shop tem 120 funcionários. Três deles são venezuelanos. A empresária conta que foi a história de vida de cada um deles que a comoveu a dar uma chance de emprego. A vontade surgiu da ideia de ajudar umas pessoas, né? Famílias que deixaram tudo para trás, deixaram parte da família para trás, deixaram uma vida para trás em busca de algo melhor. Eles querem muito trabalhar, eles querem muito aprender, eles estão muito dispostos, né? O tempo todo que você chega, eles estão de bom humor, eles estão animados, eles estão felizes. E eu acho que esse brilho no olhar encanta muito, né? Mais de 1.800 venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização. Ou seja, foram levados de Roraima, que é a porta principal de entrada desses imigrantes no Brasil, para viver e trabalhar em outros estados do país. Aqui em Brasília foram acolhidas 58 pessoas e deste total 75% já conseguiram emprego. A nossa ideia é que ele entre na nossa economia, que ele se insira na nossa economia. Então é feito seminários de sensibilização com as federações da indústria, com as federações do comércio, para sensibilizar os empresários para a contratação também dessa mão de obra que vem muitas vezes qualificada. Então a gente tem uma taxa de empregabilidade que acontece de uma maneira até rápida. Agora com a carteira de trabalho assinada, o desejo do venezuelano Franklin, de 19 anos, é crescer dentro da empresa. Eu espero poder continuar escalando, escalando para chegar mais grande. Se o tempo precisa que eu fique mais tempo aqui, eu vou seguir aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei na empresa, os companheiros, os demais, eu fico muito agradecido.